E gente, como é que vocês estão? Começando aqui o vlog, né? Arrumando as malas. Tô aqui na força, que eu não sei nem de onde eu tô tirando. Tô com aquela gripe lá, que todo mundo pegou. Tô sendo uma das vítimas, gente. Horrível. Horrível, horrível. Não desejo pra ninguém. Tô começando minha mala agora. Meu quarto, ó. Tá um caos. Que eu tô ignorando esse fato pra mala dar certo. Ontem eu fui fazer algumas comprinhas. Não gravei pra vocês, porque eu também nem sei como é que eu cheguei lá, gente. Eu tava muito mal. E pra gravar ia ser pior. Eu falando aqui, tá doendo minha garganta. E eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei. As coisinhas que eu tô separando pra botar na mala, né? Não sei como é que vai caber tudo, porque são muitos dias. Então tem que ter muita roupa. Ai, não sei, gente. Daqui a pouco eu fico doida. Ó, tô separando aqui biquíni. Gente, assim, na teoria, eu vou pra passar 16 dias. Não sei se eu vou querer vir antes, mas eu acho que não. Então, ó, eu tô colocando uma canga. Esse aqui é um bode que dá pra usar como maiô, biquíni, 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 maiô. Saída de banho, saída de banho, biquíni. Aqui tem biquíni e outra saída de banho. E talvez vou levar outro maiô. Aí eu já peguei esse lençolzinho, ó, pra cobrir a Nalu. Toalha, toalha, toalha. O roupão dela, eu acho que eu vou diminuir uma toalha. Dependendo de como é que vai ficar a mala, né? Minha mãe comprou o lencinho empumado pra Nalu. Eu não sabia que ela ia comprar. Eu comprei dois, ó. E comprei esse sabonete aqui, ó, pequenininho. Que pra colocar em mala assim é bem melhor coisinhas pequenininhas, né? Aí eu comprei short, esse branco e esse jeans. Que eu tava sem nenhum, né, pra levar. E comprei essa jardineira branca bem linda. Aí eu comprei pra Nalu essa chinelinha, ó. Muito fofa e foi bem baratinha. E lá na Pukê eu comprei calcinha pra ela. Comprei duas e ganhei uma, ó. Nessas estampas. E comecei a arrumar aqui minha parte, tudo estufado. E olha que eu vou ter que colocar lençol e toalha em outra bolsa. Aí eu organizei, assim, aqui tem body. Isso aqui é um shortinho alfaiataria. Duas camisas, né, porque eu coloquei mais bodies. Arrumadinhos pra ficar lá. A jardineira branca. Os dois short jeans. A jardineira jeans. Sutiã, sutiã. Todos os biquínis estão aqui. Saídas de banho também. Enfim, ó. Tem bem mais roupa aqui pra baixo, sabe? Comecei a arrumar coisinha de necessaire agora, ó. Já coloquei meus óculos. Gente, isso aqui, ó. Uma geleia corporal pós-sol e mar. E ela ilumina. Fica muito lindo no corpo. Eu amo usar. Aí eu coloquei desodorante. O mineral da Vichy. Hidratante. Esse daqui que é pra cabelo, ó. Que é de colocar no cabelo. O meu perfume, ó. Tá aqui embaixo também. E eu vou pegar agora shampoo e condicionador. E assim, minha mala vai tá quase pronta. Vou começar a de Analu. Isso daqui, daqui a pouco, vai explodir, gente. Eu preciso de uma mala maior. Ou então de uma menorzinha só pra Analu. Acho que a minha parte tá ok, gente. Consegui enfiar duas toalhas aqui. Shampoo e condicionador não coloquei. Porque os meus estão acabando. Eu vou comprar lá. Mas minha mãe vai levar, né? Então, enfim. Ai, socorro. Comecei a de Analu. Coloquei pijaminhas. Várias opções de roupa. A roupa que ela vai usar no ano novo, né? Que a gente vai amanhã. E já vai chegar. Se arrumar, se organizar. Pra romper o Anu A. Aqui por baixo tem a chanelinha dela. E uma sapatilha. Por baixo também já tá os maiosos. Biquinis. Tudo direitinho. Aí eu vou começar a organizar nessa série. Coloquei sabonete líquido. Eu vou colocar também esse lencinho, né? Que é maiorzinho. Vou colocar aqui. Um desse menor eu vou colocar na bolsa que vai no carro dela. Isso daqui. Vou levar esse creme de pentear aqui. Cachos dos sonhos. Vou levar essa pomada. Colocar na necessaire já. Perfume eu vou colocar esse. Porque ele é cheirosinho. E é menorzinho, né? O Johnson, que é o que eu prefiro. É muito grande. Também tem esse daqui, ó. Que eu gosto. Mas acho que eu vou colocar esse. Ou os dois. Não sei. Ai. Vou botar só o da Huggies mesmo. Ai, tem o da mamãe e bebê também, né? Vou colocar esse daqui. Que eu gosto muito de borrifar no cabelinho dela. E vou pegar agora o shampoo e condicionador. Da mesma linha do creminho de pentear. Aí, ó. Tudo aqui. Basicamente pronto, gente. É... Coloquei as calcinhas. Coloquei um casaquinho, né? Ela faz calor. Mas vai que... Aí eu separei alguns lacinhos, ó. Pra levar aqui nessa bolsinha. Tem liguinha aqui também. Tudo separadinho. Ai, como não ficou tanta coisa. Eu vou tentar colocar os lençóis aqui. E nessa bolsinha aqui que vai no carro. É... Eu coloquei já lencinho. E tem esse leite. Que é com três medidinhas. Eu vou colocar a mamadeira. A garrafinha dela de água. As coisinhas que faltam, sabe? Vai tudo aqui. A boia dela vai fora. Porque ela já tem a própria bolsinha dela. Enfim. Olhem o caos que tá. Isso aqui. Eu tô ignorando totalmente esse fato. Senão... Eu não consigo fazer nada. Enfiei aqui os lençóis. Só não sei se eu vou conseguir fechar, né? Mas assim... Tudo sob controle. Deu certo. Olha essa parte como tá alta. Meu Deus. Mas vai dar certo, gente. Eu vou conseguir fechar essa mala. Em nome de Jesus. Tive que tirar duas toalhas e um lençol. Mas deu certo, gente. Consegui fechar. Gente, eu não vou lutar aqui. Eu desci pra almoçar, né? E vou trocar a cocô dela. Ela acabou de tomar banho. E faz cocô depois do banho. Né, mocinha? Né, mocinha? Dá um sorriso. Deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês, né? Agora que eu me alimentei. Porque eu tava passando mal. Porque eu ainda não tinha comido nada hoje. Mas, gente, essa gripe aí me pegou. Pegou a Nalu. A Nalu já tava tendo uma melhora, assim, muito boa. Já tava quase 100% bem. E ontem ela, assim, acordou. E teve uma piora enorme. Ela passou literalmente o dia todinho tossindo. E eu tava muito mal ontem. Graças a Deus, hoje eu já tô bem melhor. Mas, gente, assim, é uma gripe. Que pelo menos comigo. Eu fiquei com dor de cabeça. Eu não podia pisar no chão. Que me dava uma dor, assim, da minha cabeça. Como eu tava muito mal. Não tinha condição de levar ela no hospital. Minha mãe levou ela. Minha mãe e meu padrasto levaram ela ontem de noite. Hoje ela já tá tomando os remédios certos. E já não tá mais tossindo. Né, Nalu? Você tá melhor, amor? Você tá tomando remédio? Diga, eu tomo tudo. Muito bem, né? Tá tudo indo na tua barriguinha? Tudo na barriga dela, gente. Eu tô no médico. Tu foi no médico com quem? Não doeu, não. Não doeu, não. Quem te levou no médico? Foi com o vovô e com o vovô, não foi? Já não vai. Vai? Já não vai comigo. Mas foi legal? Vai, a hora vem. Vai, vai. Enfim, gente. Aí, graças a Deus, hoje já estamos melhores pra viajar amanhã. Amém. Deu tudo certo, né? Estamos aqui, ó. Dei preguiça hoje. Tô aqui organizar as últimas coisas, né? Mas já deu tudo certo, amém? Tirei os lençóis da mala, porque minha mãe já tá levando pra todo mundo. Eu pensei que ela não ia colocar pra mim. Aí eu tirei. Consegui botar minha toalha aqui e a agenda do lado dela. Aí eu vou fechar agora de novo. Mala pronta. Eu vou agora fazer uma hidratação no meu cabelo. Nesses últimos dias eu lavei meu cabelo todos os dias. Porque eu que tava aliviando, a única coisa que me aliviava doente era entrar pro banho. Aí eu vou fazer um pré-puner agora com esse daqui, ó. Que inclusive já tá acabando. E é muito bom. Colocar só nas pontas que tá um caos. Minhas pontas. Tô ansioso. Amanhã de manhã eu já viajo. E Gabi vai comigo. Assim, no carro, né? Eu vou com minha mãe, meu padrasto, minha irmã e minha aluga. Aí o carro já fica completo. Minhas tias também vão no carro delas. Só que como a gente alugou uma casa, a gente tem que levar as coisas, né? Tipo, o que enche muito as malas. Que é tipo, lençóis, ventilador a gente vai levar porque lá é muito quente. E nesse caso não tem ar. Muita coisa das crianças, né? Enfim, aí os carros vão muito cheios. Aí Gabi vai com um moço que a gente conhece. Que ele faz viagem. Inclusive eu já viajei com ele. Eu vou na parte da manhã, né? E ela vai descer pra lá na parte da tarde. Já vamos passar o ano novo lá, né? O Réveillon. E começar a curtir a praia no outro dia. Muito bom viajar, gente. E eu já tô com outra viagem programada. Pro mês de fevereiro. Só que vai ser assim. A viagem, muito boa, muito boa. Principalmente porque eu não vou com a Ana Lu. Vai ser minha primeira viagem sozinha. Desde que ela nasceu. Tipo assim, gente. Eu não sei nem o que é. Mas assim, na fase que ela tá hoje em dia. É muito bom, né? Viajar com ela e tal. Porque ela tá mais dependente. Querendo ou não viajar com criança. É muito complicado. Desde a mala. Que você tem que levar mil e uma coisas. Até a viagem, né? Que assim, a gente que é mãe. A gente viaja mais pros filhos aproveitarem. E aí vai ser minha primeira viagem. Sozinha, assim. Sem criança. Desde que ela nasceu. Vai ser muito bom. Não vou falar pra onde é ainda. Mas vocês vão acompanhar tudo. Ansiosa, viu? Meus amores. Tava já dormindo. Me deu uma alergia na boca aqui, ó. Do nada. Lembrei de encerrar o vídeo aqui pra vocês, né? Já hidratei meu cabelo. Já tá lindo. Do jeitinho que é pra ficar. Ana Lu plena dormindo. Pra amanhã acordar e ter seu dia de glória. E ficamos por aqui. Até amanhã que já tem um dia de vlog. Pra vocês, né? E vários outros que vão vir por aí. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.